Olá pessoal, eu sou a chefe Fernanda Louvezuto e junto com a Filco preparamos receitas deliciosas para você fazer aí na sua casa. Pizza é uma delícia, não é? E eu garanto que caseira é ainda mais gostosa. Massa, molho, recheio, a gente consegue preparar tudo isso em casa. E utilizando bons equipamentos, isso fica tudo muito mais fácil. Hoje é dia de pizza na nossa cozinha. A gente vai começar a preparar a massa com multiprocessador. Então você não vai ter problema, não vai sentir dor, não vai precisar sovar. Tudo quem vai fazer isso é o multiprocessador da Filco. Ele tem multifunções, não é só processar. Além do copo de liquidificador, ele funciona como batedeira, bate clara e até mesmo sova a massa. A gente vai começar a deixar a nossa água agindo junto com o fermento. Um copo medidor, vai uma xícara. E eu vou ativar agora o nosso fermento com um pouquinho de água morna e açúcar. Só misturar um pouquinho e deixar fermentando. Enquanto isso, a gente vai abrir o nosso copo. Eu vou acrescentar aqui a farinha. Eu estou usando a farinha de trigo, mas pode usar farinha integral, farinha de arroz. Um pouquinho de sal. E a gente vai pulsar. Agora a gente vai acrescentar aquele fermento que a gente deixou agindo. No nível 1, porque a gente quer pouca velocidade. Agora a gente vai deixar com mais sabor e acrescentar o azeite. E depois a gente bate na velocidade 2. Duas colheres. Agora é só sovar. Pode ir fazendo outras coisas, arrumando, organizando a cozinha. Que a Fiuk vai fazer esse trabalho pra você. Ela possui uma lâmina especial pra só sovar massa. Nível 2 agora. Viu só? Não teve trabalho nenhum e é super rápido. Nossa sova já está pronta. Eu vou deixar ela descansando num bowl. Até ela dobrar de volume. Vou carregar um pouquinho de azeite aqui em volta. Ela sai super fácil. Desgruda. É fácil de limpar. E aqui assim, você cobre eu com um pano ou com filme plástico. E já está pronto. A gente espera 30 minutinhos pra abrir a nossa massa. A gente vai bater o nosso molho no liquidificador. Que vem junto com esse processador máximo. A gente vai colocar o nosso copo de liquidificador. A gente vai preparar o molho. E é super simples. A gente vai colocar o molho no copo. Alho. Um pouquinho de sal e pimenta. Umas folhinhas de manjericão. Fresca é ainda melhor. Agora é só bater. Prontinho. Rápido. A gente só quer misturar todos os ingredientes. Gente, olha como a massa cresceu. Já dobrou de volume. Hora de colocar a mão na massa. A gente polvilha um pouquinho de farinha na bancada. Divide a massa em 4 ou 5. Vai depender do tamanho que você quer. A gente faz uma bolinha. Essa massa é super macia. Então você consegue até fazer o disco na mão. Mas com o rolo fica mais fácil. A gente vai pressionando a massa. Se você não conseguir deixar a massa bem redondinha. Eu dou uma dica. Pode pegar um prato. Alguma travessa que você tiver. E é só cortar. Então a gente vai colocar a nossa pizza no multigril gourmet. Da Filco. Não se preocupe em pincelar com nada. Ela é antiaderente. Então a gente já deu uma leve tostada dos dois lados. A gente vai diminuir a temperatura. Para começar a colocar o recheio. E esse recheio derreter devagar. Molho. Mussarela. Mussarela de búfala. Peperoni. Catupiry. E um pouquinho de orégano. Agora a gente vai abafar. Para tudo isso aqui derreter. Dá uma olhada. Como ficou a nossa pizza. Bora chamar a família toda. E vamos comer. Finalizar com um pouquinho de azeite. Pode colocar a azeitona. A melhor parte chegou. Olha como ela está crocante. Não tem como a família não gostar. Que tal ou não. Que tal ou não. Que tal ou não. Boa noite.